Assim foi a última missa do Padre Pio poucas horas antes de sua morte. Em 22 de setembro de 1968, São Pio de Pietreutina, conhecido como Padre Pio, celebrou sua última missa poucas horas antes de morrer no dia seguinte. Essa Eucaristia foi gravada em um vídeo. O santo Frá de Capuchinho teve alguns problemas de saúde no final dos anos de 1960, mas apesar de sua fragilidade e cansaço, continuava celebrando a missa e atendia aproximadamente 50 confissões diárias. No dia 20 de setembro de 1968, Padre Pio completou 50 anos de ter recebido pela primeira vez os estigmas de Cristo. Ele ia celebrar a missa solene para os seus peregrinos, mas devido ao cansaço, pediu aos seus superiores para celebrar uma missa menor. Entretanto, ao ver a quantidade de peregrinos, decidiu prosseguir com o seu plano original de celebrar a missa solene. Esta é a missa que veremos no vídeo. E aí Amém. 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 Na madrugada do dia 23 de setembro, já morimbundo, chamou seu superior para se confessar e renovar pela última vez seus votos de castidade, pobreza e obediência. Pronunciou silenciosamente as palavras enquanto olhava para o seu rosário. Segundo relatos, antes de morrer, Padre Pio disse que viu duas mães, que acreditam que era a Virgem Maria e a sua mãe terrestre. A causa da morte foi um ataque ao coração. Os que estavam presentes disseram que quando morreu, feridas dos estigmas imediatamente se curaram. Padre Pio nasceu em Pietreotina, Itália, no dia 25 de maio de 1887. Seu nome era Francisco Fortione e tomou o nome de Frei Pio de Pietreotina, em honra a São Pio V, quando recebeu o hábito de franciscano Capuchinho. Durante sua vida, distribuía-lhe muitos milagres, como curas. Diziam que podia ler as almas, levitar e o dom da bilocação. Seu corpo permaneceu incorrupto até anos depois de sua morte e foi enviado a Roma em fevereiro de 2016, como parte do programa do Jubileu da Misericórdia. Foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, que o conheceu quando ainda estava vivo. A Misericórdia A Misericórdia A Misericórdia A Misericórdia Legenda Adriana Zanotto